Você come muito? Prefere consumir alimentos mais calóricos no inverno? Sente muito sono e prefere viver de forma isolada? Então preste atenção, estes são alguns dos sintomas do transtorno afetivo sazonal. No primeiro passo de hoje, a psiquiatra Carla Bica vai dar todos os detalhes sobre este transtorno psicológico que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu me sinto muito incomodada porque a gente tem que botar muita roupa e a gente fica meio robozinho e eu gosto de ficar mais à vontade. O inverno acaba deixando a gente deprimido porque tu quer ficar mais na cama, mais quentinho, te dá vontade de comer. O transtorno afetivo sazonal é o nosso conhecido transtorno do humor, transtorno afetivo bipolar, normalmente o tipo depressivo, que por causa do inverno normalmente, da sazonalidade, por isso que é sazonal, porque está relacionado a algum período do ano em termos de tempo, de frio, calor. Normalmente no inverno as pessoas tendem a descompensar mais, algumas pessoas, a descompensar o seu transtorno afetivo. Normalmente são as pessoas que apresentam quadros depressivos e o inverno faz com que a pessoa fique mais ensimesmada, mais fechada dentro de casa, com menos luminosidade, a pessoa se expõe menos a sol e isso faz com que a doença descompense, a doença do humor, doença afetiva. Normalmente não, se descompensar realmente o transtorno depressivo, não. A pessoa tem que procurar auxílio, tem que usar medicação muitas vezes. Claro, ele pode ser leve, moderado ou grave. Se for um transtorno leve, com a mudança da estação, com a vinda do sol, do calor e a pessoa conseguindo se expor mais na rua, fazer mais exercício e tudo, às vezes, compensa se for uma alteração leve. Se for moderado ou grave, normalmente a pessoa vai pedir auxílio para poder tratar. Vocês ficam mais recolhidos em casa, no inverno? Bem mais avançado. Se não tivesse que trabalhar, não saía também. Eu detesto o inverno. Por que a senhora não gosta? Ah, é muito frio, é tudo muito triste. A senhora se sente mais recolhida em casa, mais deprimida? Sim. Só as pessoas que são predispostas a isso. O que acontece é que, com o inverno, com a mudança da estação, as pessoas tendem a ficar mais dentro das suas casas, ficar menos ativas. E aí, as pessoas que têm predisposição para o transtorno afetivo, elas tendem a descompensar esse transtorno, porque é uma origem biológica. Tanto a pessoa vai alterando o seu comportamento, que mexe nas suas funções cerebrais, e, com isso, a gente tem uma alteração da química cerebral e faz com que a pessoa deprima normalmente, entre num quadro depressivo. Não dá vontade de sair para a rua. Muito frio, não precisa ficar em casa dormindo. Está muito em casa. Muito em casa, só sai para trabalhar mesmo. Eu prefiro dormir do que comer, mas é... A gente tenta comer mais, bastante sopa, mais coisas, bem quente. As mulheres tendem a ter mais quadros depressivos do que os homens. Então, elas são mais, até porque são pessoas que têm um estilo de vida mais caseiro. Então, normalmente, são pessoas também, pelo seu gênero feminino, de serem mais sensíveis. E isso facilita com que ela descompense mais o seu transtorno afetivo. Botó, feijoada, tudo que é mais pesado. E a bebê aí? A bebê come o ano todo. Nós temos crianças que têm quadros, tanto disruptivos do humor, que são crianças que já apresentam alguma alteração do humor, ou mesmo crianças que apresentam quadros depressivos. E aí, pela mesma razão, é um período que elas se expõem menos, têm menos atividades fora de casa, é um período em que as pessoas entristecem mais, muitas vezes, principalmente aqueles dias nublados, que dão chuvas consecutivas, com frio, em que a pessoa tem que ficar mais recolhida na sua casa. E as pessoas tendem a não se preparar para esse período, não ter uma vida que faz uma agenda, que se prepara para não ficar dentro de casa. Nos países em que tem muito inverno, essa doença é bastante recorrente, tanto que existem pessoas que costumam fazer banhos de luzes artificiais e tudo, para ter esse retorno que a luminosidade faz falta. Normalmente é o entristecimento, a melancolia, a sensação de desânimo, de desmotivação. A pessoa começa, muitas vezes, a ficar mais chorosa, muitos tendem a comer mais, porque vem aquela sensação que parece que comendo vai ter mais energia, vai ficar mais ativo, fica muito dentro de casa, isso também facilita o aumento da ingestão, porque a pessoa não tem o que fazer, não se prepara, então vai lá e fica comendo, tentando se ocupar, e muitas vezes também para ter o conforto que a alimentação dá quando o estômago distende, e aí dá um reflexo vagal, quando o estômago pressiona por estar cheio o nervo vago, e a pessoa fica mais calma, então dá uma sensação que parece que passa aquela ansiedade de não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Come bem mais, e aí a balança começa a cobrar da gente, o problema do inverno é isso aí. O que tipo de alimento? Eu acho de tudo, tudo que é engordante, massa, pizza, tudo que engorda bastante no inverno é bem-vindo, chocolate quente, é isso, tudo que é engordante. Quando a pessoa tem essas crises de ingestão que são vinculadas à sensação depressiva, ao transtorno depressivo, nós temos que diferenciar aquelas pessoas que já têm uma alteração alimentar, que são pessoas que tendem a ter compulsões alimentares, que vão ter no inverno, no verão, em qualquer época do ano, e tem aquelas pessoas que não tendem a ter essas compulsões e tem só quando estão mais para baixo, mais tristes, mais desanimadas. Isso é muito associado com um aprendizado que a gente tem de vida, que é quando eu sou pequeno, que eu estou muito cansado, que eu estou com sonor, que a mãe diz para a gente, come um pouquinho que passa, estou cansada, então come que passa. É a sensação que a gente tem, isso social e do desenvolvimento, de que o alimento passa o cansaço, a fadiga, o desânimo, mas também tem uma explicação orgânica, biológica. Os alimentos mais calóricos, esses alimentos que têm mais carboidratos, massas, doces, e esse tipo de alimento, ele realmente mexe com uma área, e chocolates também. Ah, chocolate, bastante. Tu não te sente deprimida no inverno? Não. Chocolate daquele up, né? Mexe com uma área que está mais ligada a algumas sensações depressivas, Então, tem alguns componentes do chocolate, por exemplo, que diminuem um pouquinho a sensação depressiva, é tipo uma automedicação, mas os carboidratos também dão a sensação na pessoa de energia. Eles são mais energéticos, eles acumulam mais energia, tanto que muita gente come carboidrato para fazer exercícios, porque ele deixa a pessoa mais potente. Aí tu engorda um pouquinho, e para a mulher é bem difícil, porque tu passa do peso, aí chega o verão, tu tem que perder. Se eu estou deprimida, com poucas atividades, e eu começo a comer tudo isso para ter energia, para me sentir melhor, eu também vou ter uma tendência a aumento de peso, porque eu estarei muito sedentária, porque é uma doença que deixa a pessoa mais sedentária, mais cansada, com menos disposição de fazer as coisas. Então, é sim relacionado muitas vezes a esse tipo de depressão sazonal. Normalmente, ela tem a vontade de comer, normalmente ela come associado a essa sensação de fadiga, de falta de energia, e ela vai ter vontade de comer, só que ela vai cavocar pela casa esses alimentos mais energéticos, que dão essa sensação, normalmente vinculada a essas coisas que aumentam mais o peso, que normalmente a gente tende a ter menos ingestão na nossa alimentação, principalmente depois de determinada idade, que a gente tende a gastar com mais dificuldade os carboidratos. Então, é uma necessidade vinculada a isso. Eu tenho que ter, primeiro, uma avaliação para ver se realmente basta eu mudar os meus hábitos, que aí seria quando nós temos uma depressão mais leve, ou se eu vou ter que ser medicada também para isso. Muitas vezes, a mudança de hábito auxilia, porque se eu percebo que eu estou começando a apresentar esse quadro, se eu me educo para isso, eu posso revertê-lo muitas vezes sem necessidade de chegar à medicação. Então, eu tenho que mudar o meu hábito alimentar, eu tenho que realmente fazer uma agenda no meu dia a dia, eu tenho que ter atividades programadas, não adianta eu dizer amanhã eu vou ver o que eu vou fazer. Não, eu tenho que levantar já com uma agenda composta, eu tenho que ter atividades pré-agendadas, que é também muito importante que as famílias façam com seus filhos, para que as crianças não fiquem muito paradas nesse período, que principalmente crianças que são mais quietas, mais na linha depressiva, podem aprofundar isso. Então, tem que ter uma mudança muito no estilo de vida para a gente lidar com o inverno, lidar com essa mudança de clima. Agora, até que estou ando comendo, mas geralmente é no inverno, por causa do treinamento, eu trabalho com educação física, eu trabalho em academia, a gente segura um pouquinho mais. Mas esse inverno está sendo difícil, estou comendo bastante. E tu não te sente mais deprimido, mais preso dentro de casa no inverno? Não, não. Como tanto o serviço, da rotina de serviço policial militar, eu também faço atividade física, daí dificilmente deixo cair em rotina e ficar em casa. Sabemos que as pessoas que fazem mais esportes e cuidam da alimentação têm menos risco de ter esse tipo de transtorno. Por isso que algumas pessoas, quando bebem muito, podem, estando expostas à rua, morrer de frio. É porque o corpo esfria mais do que a pessoa normal esfriaria na rua por causa do álcool. E aí, não tem esse recurso e muitas vezes a pessoa nem percebe que está com tanto frio porque está alcoolizada. Então, é um hábito social que a gente tem que o vinho, a bebida de álcool, o uísque, o coiaque, esquentem. Na realidade, eles fazem com que nós percamos o calor. E também, associado à depressão, piora mais ainda. Por quê? Porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, se eu já estou meio triste, meio para baixo, meio deprimida, começo a beber, a tendência é que daqui a pouco eu esteja mais deprimida. A pessoa fica, como eu falei há pouco, desmotivada, fica com a sensação de cansaço e aí, tanto pode atrapalhar as atividades laborais, quanto pode atrapalhar as atividades sociais e familiares. Porque aí, convida para fazer alguma coisa, não, hoje está feio, vai dar trabalho, vou ter que me arrumar, vou ter que sair, o trabalho já, a pessoa já fica mais lentificada. Então, sim, pode atrapalhar bastante o dia a dia da pessoa. Não é normal eu entristecer, eu ficar desmotivada, cansada, sem energia, querendo me isolar socialmente por causa do frio. Não, isto não é normal. Se eu estou sentindo isso, é que não está normal, alguma coisa está errada. O normal é que, sim, eu consiga adaptar meus hábitos diários ao frio. Então, eu vou combinar as coisas, eu vou fazer as coisas no meu dia a dia, só que eu vou colocar mais roupa, eu vou tomar um chocolate quente, eu vou tomar um chazinho quente, para que eu possa enfrentar isso, mas eu não vou deixar de fazer as minhas coisas porque está frio. Se isso está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. Se eu estou no início de um quadro, se eu consigo perceber que aquilo ali não está normal para mim, se eu consigo ver que eu preciso fazer alguma coisa, ou seja, eu estou ficando levemente deprimida, eu aposto pela mudança de hábito e técnicas mais comportamentais, porque eu tenho entendimento disso, eu posso lidar com essa situação. se não, muitas vezes eu tenho que fazer o uso da medicação, por quê? Porque normalmente são pessoas que já têm quadro depressivo e eu posso ter uma recorrência da minha doença ou eu posso estar piorando um quadro que estava compensado. Por exemplo, eu estou tomando medicação para depressão, eu estou tudo bem. Com a entrada do inverno, talvez eu precise de uma dose um pouquinho maior, um ajuste da medicação, passou o inverno, eu diminuo a medicação, volto para a minha dose habitual e vou ficar bem. Então, eu preciso estar muito educada para perceber até quando aquilo ali é normal ou quando eu vou precisar de ajuda. Medicações nós usamos normalmente associadas à terapia cognitivo e comportamental, que vai lidar muito com esse entendimento da mudança de hábito e essa adaptação dos hábitos de vida que eu vou ter que fazer. E medicações se usa, muitas vezes, os antidepressivos, que nós temos vários antidepressivos, temos dosagens diferentes e temos antidepressivos que agem de maneira diferente. Então, se um não funciona, eu tenho que testar outro até achar aquele antidepressivo que funciona melhor para o meu tipo de depressão. Porque tem antidepressivos que funcionam melhor para homens, outros que funcionam melhor para mulheres, para criança e varia. Só que eu tenho que ter um bom diagnóstico, porque muitas vezes, se essa depressão faz parte de um transtorno bipolar, eu não posso tomar só antidepressivo. Eu tenho que tomar junto uma outra medicação que a gente chama de reguladores do humor, que eles auxiliem com que eu saia da minha depressão sem passar para o lado mais eufórico da doença bipolar. Que se eu tomar só antidepressivo, eu corro esse risco. Quando eu me medico, eu tenho que ter um acompanhamento médico. Eu não posso fazer a minha automedicação. Por quê? Ah, no passado eu já tomei isso. Às vezes, a gente cria tolerância à medicação. Às vezes, eu tomei uma época e não me deu efeito colateral, agora vai dar. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Não adianta se automedicar com bebidas, com drogas, que pioram as situações do transtorno afetivo bipolar ou somente da depressão e também os benzos de azepina que são os calmantes, aqueles remédios para dormir que muitas vezes a pessoa usa. Esses também são depressões do sistema nervoso central. Então, às vezes, as pessoas usam para lidar com a tristeza e tudo e isso vai fazendo com que a tristeza, assim como o álcool também faz, vá piorando porque eles deprimem a parte cerebral, a parte química do nosso cérebro. O primeiro passo é a pessoa se dar conta que ficar triste, ficar desanimado, recolhido em casa, afastado das pessoas não é normal. Que existem, sim, doenças associadas a este período de mudança climática, que são as doenças sazonais. Também podem ocorrer na mudança do inverno para o calor, mas o mais comum é que elas aconteçam quando a gente está no inverno porque junto se tem a supressão do sol, a supressão de andar na rua, de ter esse contato do sol. Mas, o primeiro passo é esse, eu estar atento que existem doenças relacionadas e que não adianta eu querer, muitas vezes, se eu estou doente, achar que basta eu ter boa vontade de sair de casa, me puxar, que vou conseguir. Às vezes, não. Às vezes, eu preciso, sim, de ajuda, não preciso ficar sofrendo. Tchau, 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 tchau.